Música Completar 112 anos é pertencer à história da humanidade de forma profunda, autêntica e rara. É vencer desafios, alcançar diferentes gerações e onde desistir nunca é uma opção. Essa é a Assembleia de Deus, a igreja que começou sua história em Belém do Pará e se expandiu para o mundo. Música Uma instituição centenária, mas com a juventude no olhar. Todos os anos, no mês de junho, a capital paraense para para celebrar mais um ano da Assembleia de Deus. A multidão toma conta da Avenida Presidente Vargas. Famílias inteiras se reúnem para relembrar como tudo começou na reconstituição da chegada dos pioneiros. É como se estivéssemos em 1910. Música 112 anos depois, já somos milhares espalhados pelo Brasil. Filhos da igreja mãe, pastores que conservam a história e ratificam esse laço quando vem a Belém do Pará confraternizar na Assembleia Convencional da CIMADB e CADB. Autoridades políticas reverenciam a Assembleia de Deus. As sessões solenes nas casas legislativas do Estado reconhecem a importância dos serviços prestados pela igreja à sociedade. Ações que têm impactado famílias e cidades inteiras. É avançando pela fé que nós vamos chegar lá. É o gaço é de Jesus e vai mudar. Melgaço já mudou. Mais de mil voluntários desembarcaram na ilha do Marajó com destino a três localidades. Melgaço, Portel e Rio Jaburu. Simultaneamente, ações sociais foram levadas a centenas de famílias. Tempo de qualidade com crianças e adultos. Dignidade resgatada por gestos simples e ao mesmo tempo impactantes. A família da pequena Yumara ganhou uma casa nova. E a cidade de Melgaço ganhou a base humanitária da Assembleia de Deus. Um espaço que ficará à disposição da sociedade e ofertará cursos profissionalizantes, além de propagar a palavra de Deus. De volta a Belém, a gente se reuniu aqui no Centenário Centro de Convenções, o maior templo da igreja em Belém com capacidade para mais de 20 mil pessoas. Todo ano é assim, lotado. E a sensação que a gente tem aqui é que as pessoas vêm com o coração cheio de alegria, de amor, mas principalmente com o sentimento de gratidão a Deus por tudo que Ele já fez por meio da Assembleia de Deus. Aqui chegamos pela fé. Assim como em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecoste, a igreja do Senhor permanece com a chama acesa. Meu nome é William Seymour. Alugamos o ponto número 312 da Rua Azusa, porque o Pentecoste chegou. Los Angeles está sendo visitada por um avivamento bíblico de salvação e Pentecostes, como relatado no livro de Atos. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O poder, os milagres e acontecimentos de Atos dos Apóstolos são para hoje, para que possamos pregar o Evangelho de Cristo, onde Ele nos enviar. Atos é para hoje. Essa foi a mensagem transmitida ao público presente na grande celebração dos 112 anos da Assembleia de Deus. O que a humanidade vivenciou ao longo dos anos e reavivou em 1906 na Rua Azusa, perdura até os dias de hoje. Milagres continuam acontecendo e a Palavra de Deus ainda é profetizada. Quando Jesus diz, fiquem em Jerusalém, eu digo aos irmãos, fiquem em Belém, até que sejais revestidos de poder. Será de Belém, será por Belém, será através de um povo que saiu de Belém, que nós veremos a renovação e o avivamento espiritual que o nosso país precisa. Apoio